Música Olá, a paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos de volta com mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos ela que é a apresentadora titular deste programa tão abençoado Muito obrigada pela sua companhia, hoje mais uma vez como sempre Deus tem feito Ele vai falar comigo, vai falar com você, através da sua palavra, então eu quero te convidar a já pegar a sua Bíblia e abrir a palavra no dia de hoje, porque certamente a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e quando nós lemos a palavra, estudamos a palavra, Deus fala conosco, e sempre que Deus fala conosco, alguma coisa em nós muda, Ele traz cura Ele traz paz, Ele traz renovo, Ele alimenta a nossa alma, não sei como você está nesse momento nesse dia, mas uma coisa eu tenho certeza, se você realmente abrir o seu coração, abrir a sua mente para a palavra de Deus com certeza, Deus vai fazer algo especial na sua vida neste dia e o Senhor nos deu o direcionamento para estarmos falando hoje a respeito do amor, exatamente o amor que é o principal mandamento não sei como está o seu coração não sei se você está passando algumas dificuldades de relacionamento dificuldades que todos nós passamos, e por isso a Bíblia fala tanto a respeito do amor da importância da gente decidir amar o amor, ele não é um sentimento o amor, ele é uma decisão portanto, fique com a gente você pode aproveitar também a ligar para outras pessoas para acompanharem o programa a estudarmos juntos a palavra de Deus lembrando que este programa o programa Abrindo a Bíblia ele vai no oferecimento da nossa querida igreja IEADAM Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas e eu aproveito para mandar um forte abraço aos nossos pastores pastor Jonatas Câmara pastora Ana Lúcia Câmara Deus vos abençoe como é bom ser pastoreado por vocês homens de Deus homens e mulher segundo o coração de Deus então, nós amamos vocês nossos pastores amamos a nossa igreja igreja Assembleia de Deus sempre perto de você mais de mil templos só aqui na capital em Manaus então, você que quiser nos dar a preferência visite um templo e seja muito abençoado pelo Senhor Jesus o Abrindo a Bíblia também vai no oferecimento da Faculdade Boas Novas a faculdade mais top do estado do Amazonas oferecendo aí para você a oportunidade de se qualificar a oportunidade de crescer as vezes a gente ora tanto a Faculdade Boas Novas ela está aí como uma resposta de oração para muitas pessoas para aprimorar os seus conhecimentos para aprimorar o seu ministério e para ser bênção na sua vida então, entre no site entre em contato com a Faculdade Boas Novas e fique aí totalmente informado dessa grande bênção que é essa instituição e para você e para você que quer também colocar o seu filho numa escola de qualidade uma escola baseada em princípios cristãos nós oferecemos para você também aqui no Abrindo a Bíblia o IEBN Instituto de Educação Boas Novas e lembrando também que vai no oferecimento de você que é semeador você que semeia em terra fértil que semeia na Boas Novas e que semeia também nesse ministério tão abençoador já há tantos anos todos os dias trazendo a palavra de Deus para você eu estou falando de você que é semeador do ministério abrindo a Bíblia se Deus tocar no teu coração querido não hesite em ofertar não hesite em colocar a sua semente nas mãos de Deus através desse ministério e junto com a pastora Raquel levar Boas Novas levar a palavra de Deus para todo o Brasil a gente vai agora para um intervalo rapidinho não saia daí no próximo bloco a gente volta com o tema amor o principal mandamento eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim e mais 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 Obrigado.